Música Quantos quilômetros desse carro aí? 61? 40 40? Senhoras e senhores Vou até parar aqui, Pedro Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da Ague Automecânica de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM Batidores da Mecânica E vocês sabem, quando eu não falo 4x4 É porque será o BDM a gasolina Quem gosta de BDM a gasolina já dá uma picada nesse like aí E o BDM a gasolina hoje especial, moçada Corolla Isso, um Corolla 2015 E pra começar com aquele gai Barulho no motor, moçada O Cleide trouxe aqui esse veículo A gente estranhou demais, moçada Um Corolla Com, se eu não me engano, com menos de 50 mil quilômetros E um barulho no motor Era um barulho parecido com o de corrente, moçada Corrente de comando Comecei com o Cleide e falei Olha, o princípio aqui é o que que é A gente tem que tirar fora, desmontar Pra pedir essas peças Tem que ser originais, não tem que pedir na concessionária Tudo bem? Não, beleza, tá certo Ele trouxe o carro e deixou aí, tá Desmonta e faz pra mim o orçamento da lista de peças Beleza, vão pedir na gente as peças Mas estranhando o fato de estar com 40 mil quilômetros Beleza Quando a gente começou a desmontar Viu que o Zé Baixinho passou por aqui, moçada O Zé Baixinho passou por esse motor Eu não sei o que aconteceu com esse carro aqui Na vida dele Se foi voltado Deve ter sido voltado Mas, moçada, dá uma olhada O problema Que não era corrente Parecia corrente Mas eu falei pra ele Vamos ver a que tira a corrente Pra gente ver se é ela Pra depois a gente pedir Certo? Não vamos falar que é a corrente Sem saber se era a corrente Ele entendeu e falou Tá, eu vou deixar o carro aí Posso ficar alguns dias sem ele E a gente pede essas peças Falei, combinado A gente ia tirar a corrente pra examinar ela, moçada Mas qual foi a nossa surpresa, moçada? Quando desmontou Olha lá a folga aqui, moçada Olha a polia do Vila Brequinha aqui, ó Onde tá a mão do Freitneg ali, ó Só um momento Deixa eu chegar lá Vai, Freitneg Beleza, obrigado Viram aí, moçada? O problema não era corrente É motor Sabe o que é o pior disso tudo aqui, moçada? Deixa eu contar pra vocês Ele comprou esse carro agora Seria praticamente uma revisão pós-compra Olha os filtros e tal Aí ele perguntou do barulho A gente falou Ele mostrou o barulho e falou Esse barulho não é normal Aí ele falou Poxa, eu levei lá no Zé Baixinho E o Zé Baixinho falou pra mim Que era normal e eu comprei o carro Moçada Ele levou no conhecido Zé Baixinho Ele falou Pode comprar o carro que tá bom Aí Um cliente nosso indicou ele Fazer a revisão aqui Ele trouxe aqui e me viu o barulho E não era só normal Ele falou Esse barulho não é normal Não é do seu carro Mas a gente tem que ver o que que é A princípio Parecia da corrente Mas eu não condenei a corrente logo Falei Vamos tirar fora a corrente E vamos ver Se é a corrente Ele falou Tudo bem Tira Tira Quando a gente começou a desmontar Pra examinar a corrente Moçada Nos deparamos com aquela situação ali O virabrequim solto Mas nem a polia solta No virabrequim moçada Não É lá dentro O virabrequim Batendo Eu não sei se uma carro rodou Se a arruela caiu Enfim Problema de motor no carro moçada Problema de motor E o Zé Baixinho Falou pro cliente Que podia comprar o carro E agora Olha o que que o Zé Baixinho É capaz de fazer moçada Até mau negócio Ele Induz os clientes A realizar moçada É impressionante O que que uma pessoa faz Como é que olha o barulho Que tava nesse carro E fala que é normal moçada É um barulho assim Parecido com de corrente mesmo A corrente quando tá folgada Sabe a corrente de moto Quando tá folgada Parecido com aquilo O que acontecia O virabrequim Folgava E a corrente ficava frouxa também E batia tudo Eu já tinha virabrequim Batia corrente Batia tudo Então moçada Um BDM é gasolina Muito especial Motor de Corolla Vai ter que ser Vai ter esse motor de Corolla Moçada Então Corolla 2015 Moçada Modelo novo Esse modelo mais novo Que eu digo né Modelo novo não Modelo mais novo Vamos ver o S dele Tá lá do outro lado Carro com baixa quilometragem Deixa eu ver o S dele aqui moçada Aí moçada 49 mil quilômetros rodados o carro Dois mil e quinze moçada Quarenta e nove mil Dois mil e quinze Pois é moçada O Zé Baixinha é terrível Moçada O Zé Baixinha é terrível Por que que ele não trouxe esse carro aqui dentro Pra ver o barulho Ele falou que não conhecia a oficina ainda Pois é É assim mesmo Ele falou que nunca teve Corolla Nunca teve esses carros E aí quando ele comprou Um amigo dele viu que ele comprou Ele falou Não leva num cara que tem de Toyota E mandou ele aqui Mandou num mecânico que tem Já que tem a experiência Trouxe aqui Infelizmente Comprou um carro com mel no motor Vou chamar ele aqui Eu não sei o negócio que ele fez lá Que vendeu pra ele Vamos ver se tem garantia né Vamos ver Beleza moçada Então acompanhamos esse vídeo Debaixinho Passando Incomodando as pessoas moçada Infelizmente Incomodando as pessoas moçadas Tatäom Tem moçada do BDM flash deck tá organizando essa bancada aqui para desmontar o motor do Corolla aqui e aí nisso chamamos foi convocado o Muzo moçada para mostrar para nós a folga valeu Muzo é beleza pessoal abraça aí vamos ver aqui a folga aqui do motor aqui valeu E aí moçada olha a folga vai lá Muzo olha moçada colocar de lado aqui ó vai tá vendo moçada ó e o Messias tá mexendo aqui atrás ele tá mexendo aqui no 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 flex plate ó e olha aqui moçada perceba a folga não vira aqui tá vendo ó você que eu vim na brequinha do carro aqui ó vem aqui esse é o flex plate onde vai acomodado o condutor de torre olha a folga muito obrigado Muzo então moçada vamos começar agora desmontar o motor do Corolla para a gente ver qual que foi o acontecido nesse motor aí moçada beleza é isso aí aí moçada dá uma olhada aqui na desmontagem do motor do Corolla 2016 ou comando de válvula saiu aqui a mesa completa moçada com os direitos comandos e com o mancal superior aqui olha ele ali ó parte de cima mas eu queria mostrar para vocês o seguinte ó se o motor foi mexido verdadeiramente a descobrimos isso e olha a coisa interessante aqui ó colocar tanto silicone que tampou o buraco de lubrificação talvez talvez o problema do motor seja isso aqui ó esse buraco de entupido ó e aí bom então e olha aqui ó os é baixinho para sobre aqui ó 0 25 ali tá vendo esse 0.2 aí no virabrequim significa que é 0 25 a medida essa bronzinha aí então com certeza foi mexido esse motor aqui moçada bom então vamos continuar desmontando aqui a gente veio fazer uma avaliação completa dele a moçada do BDM eu estou impressionado com o Zé baixinho o Zé baixinho ele é impossível moçada não tem limite moçada para ir não tem China vídeo não tem limite para o Zé baixinho moçada dá uma olhada aqui olha o parafuso que ele colocou aqui olha aí moçada cabelo parafuso parafuso é tudo ali ó tá vendo os parafuso cabeçote aqui e ele foi colocou esse parafuso sexta varda aí ó por que que eu não sei vamos descobrir agora e mais moçada tá vendo essa junta pretinho aqui lembra aquela cola 3M de colar faixa de freio eu só usei aquela cola para colar faixa de freio kart de motor CBT de Valmetão o Zé baixinho colocou aqui no no colando mancal do cabeçote certo moçada mas ele colocou tanto excesso que entupiu as galerias olha aqui uma galerinha entupida aqui e mais uma galerinha entupida aqui e mais uma galeria obstruída aqui e assim por todo o veículo moçada usou o material inadequado para fazer essa junta aqui e ainda em excesso correto beleza agora olha isso aqui a junta que ele usou para montar tudo cabeçote ó vazamento de água aqui ó e aqui ó começou a vazar água aqui na junta ó a marca de água aqui ó e outra moçada eu não sei o que aconteceu com esse motor olha aqui olha aqui os balancinho que tinha aqui e esses dois aqui ó esse aqui é original e esse aqui tava no no comando de válvula e dois tuos também diferente ó ó a diferença mostra o buraco da bala ali ó a diferença do diâmetro do do duto de lubrificação aí moçada olha aí a diferença o duto aqui ó e aqui ó então moçada o motor foi desmontado eu vou ver as informações corola esse motor foi desmontado e montado pelo Zé baixinha realmente eu não sei não se vai dar para esse motor hein por tanto tanta coisinha assim para corrigir tá vamos desmontar e vamos ver o que aconteceu beleza moçada e já já eu trago mais informações desse motor do Corolla 2015 moçada 516 aí ele ia com problema de motor moçada eu vou descobrir exatamente o que aconteceu moçada sabe aquele meme que existe dos policiais no treinamento lá cantando aquela música do Esporte Espetacular papapá 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 lembra aí só que eles usam outra frase né eles falam vai da M vai da M vai vai da M vai vai daí pois então Zé baixinho Corporation montou o motor do Corolla e você sabe que vai acontecer o que e vamos lá ver moçada acabamos de desmontar o motor ali vamos ver o que vai acontecer vamos ver o que vai acontecer não vou ver o que aconteceu não é o que vai acontecer é o que aconteceu moçada como eu disse para vocês e esse Corolla tem 39 mil quilômetros rodados esse carro foi adquirido em leilão tá certo aí esse carro não foi batido ele foi de leilão é oriundo de busca e apreensão por falta de pagamento e financiamento muito bem o que eu deduzi então moçada o dono dele deve ter furado o radiador aconteceu alguma coisa nesse motor que ocasionou tem que ter desmontado ele para fazer essa meia sola que fizeram nesse motor aqui certo é muito bem lembra aquela folga do Vila Brequim que eu mostrei começando o vídeo pois então olha ela aqui ó bem aqui ó olha a profundidade da cavitação que abriu aqui ó vou mostrar o outro lado para vocês verem o correto é assim ó esse alto relevo tá vendo aqui ó aqui ó tem um alto relevo aqui ó bem aqui ó um alto relevo com desgastou o alto relevo e ainda entrou para dentro do Vila Brequim ó a diferença tirou aquele alto relevo ali com alojamento da arruela de encosto e ainda entrou para dentro do Vila Brequim tá vendo essa mancha escura aqui no Vila Brequim em comparação com esse ó olha esse lado aqui esse metal mais acinzentado e aqui bem enegrecido tá vendo isso aqui é superaquecimento esse Vila Brequim estava a ponto de se quebrar mas o motor além de ter sido feito pelo Zé baixinho o Zé baixinho deu consultoria para o cliente falando que o barulho era original olha o que que dá moçada dois é baixinhos não se transformam no mecânico bom eles se transformam numa ruindade ainda maior entendeu teve um Zé baixinho que montou o motor e o Zé baixinho que deu consultoria para o cliente continuando moçada moçada do BDM a regra é clara gravação interrompida ligação recebida um cliente ligou aqui agora tem até testemunha aqui ó aí moçada seguinte eu estava mostrando para vocês olha aqui a essa bronzina como que derretiu e derretiu moçada deteriorou totalmente olha aí seguindo a linha do dos danos moçada arruela de encosto também se partiu deteriorou aqui tem um pedaço dela mais uma bronzina também foi deteriorada e aqui moçada olha só que coisa essa é assim dando esse esse biquinho aqui ó que é o jet cooler tá vendo esse aqui do terceiro assim foi empenou olha a diferença tem que tá inclinado ali Olá tem que trocar o jet cooler deixa eu ir para o outro lado aqui moçada mais uma arruela de encosto também amassou soltou e quebrou tudo aqui os pedaços de ferro no cárter e o pescador moçada entupido e olha o pescador aqui moçada pedaço de ferro silicone moçada olha aqui ó o Zé baixinha sim moçada para garantir o serviço ele é de silicone só que ele coloca tanto silicone que cola lá o silicone dentro que soltou do deve ter soltado aqui ó com certeza soltou do cárter daqui ó tá vendo muito silicone em excesso solta entope a lubrificação e para completar o serviço do Zé baixinho Corporation olha aqui junta de péssima qualidade moçada por isso tava vazando água nem sei que marca é que essa aí péssima qualidade junta péssima é tão moçada cliente tava aqui acompanhando desmontagem eu falei para ele olha infelizmente ah mas um detalhe estragou o bloco também infelizmente é aqui ó aqui no colo da arruela de encosto ó estragou olha lá olha como é que tá tudo poroso aí tá vendo então moçada estragou infelizmente esse motor aqui Zé fini vai ser que vai é obrigatoriamente bom se o cliente quiser fazer o motor a gente faz né mas como eu expliquei para ele um virabrequim bomba de óleo bomba d'água a corrente comando jogo de junta ajuda do cabeçote aquele balancinho jogo de parafuso bronzina biela pistão anel então acredito que fica melhor trocar esse motor moçada até porque o bloco vai ser recuperado já que vai recuperar o bloco e recuperação de bloco não tem garantia não existe isso moçada isso não existe tem que trocar olha o excesso de silicone aqui moçada ó tá vendo ó ó e olha aqui ó lá deixa eu olhar daquele lado lá para mostrar para vocês isso tudo aí moçada é o Zé baixinho isso aqui é o capricho do Zé baixinho quando o Zé baixinho capricha moçada é assim ó olha aí tá vendo ó coloca silicone em excesso ele solta durante funcionamento para lá no pescador de óleo e olha aí e tem gente ainda que compara mão de obra né moçada eu sempre digo mão de obra não se compara mão de obra não se compara e aí e é impressionante né E aí o poçada mais uma vez eu falo para vocês mão de obra não se compara existem dois tipos de mão de obra ou melhor existe dois tipos de profissionais os que sabem fazer o serviço e os que conseguem fazer o serviço graças a Deus aqui na águia auto mecânico quatro por quatro nós sabemos fazer o serviço o Zé baixinho ele consegue fazer o serviço olha ele conseguiu ele montou o motor mas motor certo teve vida útil dá uma olhada eu não sei quanto que foi feito esse serviço aí mas com certeza não tem muitos quilômetros atrás e foi perdido e as pessoas ainda comparam mão de obra acha caro mão de obra acha caro peça de qualidade e agora tem que fazer o motor não fazer não mas nesse caso aqui o motor está condenado todas as peças que serão necessárias trocar e ainda recuperação do bloco do bloco pressão do bloco que vai ficar um serviço sem garantia é melhor trocar o motor beleza moçada então isso aí Corolla 2016 fazendo um motor no caso agora será troca do motor e o Zé baixinho moçada passou por aqui ele deu conselho que não era nada do barulho e antes dele o outro Zé baixinho montou o motor complicado né a moçada do BDM é isso aí moçada agora como vocês viram o gol o gol tá falando meu amigo Bruno aqui tá falando de gol de gol o Corolla moçada o motor deu perca total esse motor aí não dá para fazer dá para fazer dá mas não vai ficar bom claro que eu tenho certeza vai vir nos comentários aí os mecânicos de internet falando que enche com dura é pó que se passa a venda choque com efeito isolante amassa uma latinha de cerveja que dá para funcionar eu sei disso vai vir um monte de professor pai dando ideia aí beleza faz aí quando você vai pegar o serviço beleza aqui não fazer diferente vamos trocar o motor e para isso precisamos de um doador certo então mostrar tô aqui na que cinco peças usadas de Sinop o meu amigo Bruno dá uma olhada quantidade de carro que ele tem aqui olha infinidade de carro que ele tem aqui ó ó e nessa moçada a gente tem um Corolla isso mesmo vamos ver aqui olha só um Corolla que do perca total e a gente já veio aqui já trouxe o vinho aqui olhei o motor avaliei tá perfeito o motor não atingiu o motor essa batida esse acidente que esse carro sofreu sofreu tá vendo esse acidente e não e não não prejudicou a parte de motor eu li aqui ó travessa não amassou treinada através das que a longarina é a longarina não amassou a travessa não amassou tá vendo a outra longarina também não foi atingida amassou um pouco aqui em cima e o motor foi atingido e para ajudar mais ainda na qualidade do carro a gente foi ó de leilão a etiqueta do leiloeiro lá e vamos dar partida ele vai lá Bruno faz favor para nós e dá essa partida para gente ver o carro tá funcionando mozada E aí e olha aí funcionamento beleza Bruno e pode ligar e não dá é dá uma aceleradinha aí acelera e ele é obrigado E aí moçada olha que sorte do dono do Corolla tínhamos aqui em Sinop a pronta entrega a um Corolla do ano do dele com o motor funcionando no carro que sofreu um acidente lateral bateu nas laterais do carro e não atingiu a parte de motor aqui ó você pode ver ó a parte de baixo aqui ó nada foi atingido ó nem quebrou a ventoinha bom então tá tudo funcionando aqui moçada tudo funcionando beleza então esse será o motor que a gente vai colocar naquele Corolla lá do e no que estamos que deu o que o Zé baixinho fez deu perca total no motor moçada a montada do Zé baixinho estragou motor é isso aí moçada a montagem do Zé baixinho e estragou aquele motor no dia funcionou não sei quanto tempo tem aquele serviço mas e agora o motor para o espaço e aí botou ele precisa de um bloco para fazer bem feito um bloco um virabrequim uma biela jogo de parafuso de cabeçote jogo de junta junto com cabeçote pistões anéis brasilamento pronto Neto e quanto que esse motor Neto moçada sabe o quanto que foi pago desse motor aqui seis mil e quinhentos reais é isso mesmo sabe seis mil e quinhentos reais nesse motor e aí tem um monte e agora que eu tô sabendo tem um Corolla aqui ó ó o tanto de coisa dentro de Corolla para acabamento que precisar em outro carro tá vendo só vem aqui um botão uma guarnição alguma coisa assim ó e até aqui no Corolla beleza moçada então esse Corolla e sofreu um acidente lateral ó e aqui mas tuda a quantidade de carro aqui do na que cinco moçada e ao lifan x60 aqui e um outro corolinha mais antigo aqui E assim, ó, bastante carro ali Então, esse 10 aqui, ó Um S10 lá no canto Atrás dessa trailblazer Tá vendo? Então, moçada, aqui, ó, tudo de leilão É isso que eu falo pra vocês, moçada Quando vocês forem buscar carros de peça usada, ó Tudo de leilão, ó Mapfre, seguradora Mapfre Tá vendo? Ó, sucatas, três cilindros, venda de peça Você vê todos os nomes Os números, 208 Os números dos 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 lotes de leilão Nos carros Você vê aqui, ó Venda de peça Você vê que é tudo carro legalizado Sucata, baixa do Detran Tá toda a documentação, moçada, aqui, ó Tudo certinho, de seguradora Etiqueta de seguradora em todas as peças Você vai olhando, ó Aquele ali, etiqueta de seguradora Então É assim que funciona, moçada Desse aqui É isso que eu falo pra vocês Quando eu digo de Peças usadas legalizadas, moçada Entendeu? Desse Desse Dessa forma aqui, ó Aí, ó Mapfre Tá vendo? Então A gente vai olhando Você chega aqui, ó Tá na BR aqui Pra qualquer um Você vem aqui Se tiver o carro Se você tiver o carro Que você precisa aqui Você vem, escolhe a peça E Compra a peça que você precisar Beleza, moçada? Então é isso aí Nosso Corolla O doador é esse aqui, ó 2.0 Toyota Ó, essa lanterna não quebrou Deu uma ranhadinha aqui, ó Se precisar Então a gente já tem peça Tirar peças originais, moçada Então é isso aí, moçada Do BDM Esse vídeo do Corolla Vai ficar legal, não vai? Deixa eu vir mais pra trás Tem um sol, moçada Tem um sol ali Aí, ó Então esse vídeo Vai ser um vídeo De domingo de manhã Isso Vídeo do motor do Corolla Domingo de manhã Beleza? É isso aí Moçada, já que nós estamos Aqui na Q5 Autopeça Não podemos sair Isso é uma palavra do Bruno, né? O proprietário Amigo da Águia Automecânica Que que ele Fala aí, Bruno Boa tarde Meu amigão Neto Uma das melhores mecânicas No ramo de Hilux Corolla E todas Indico, super indico E aqui na Q5 Carro com procedência Garantia Nota fiscal E todas as mercadorias Direto Todos os carros Baixados junto ao Detran Venham aí E a parceria aqui é grande Muito Merecedor Esse cara Tudo que está passando hoje Que ele merece Então Gente da gente Precisando tomar disposição Netão Ô Bruno, agora Fiquei até sem palavras Agora, hein Bruno Fiquei até sem palavras Agora, hein É, porque Às vezes Os outros te conhecem Pelo vídeo E não sabem O tempo que você passou Mas a gente Que te conhece Um pouco Sabe O que você está Passando É o que você colheu Então Graças a Deus Você É uma das melhores Que tem aqui Em Sinop No ramo de Camionete Hilux Outros Estar também mais Precisando Mão de obra Qualificada É aqui na Águia Do nosso amigo Netão E precisando de peça Que na T5 É essa, mano Fala assim Aquele abraço, moçada Aquele abraço Valeu Valeu, Bruno Valeu Boa demais Obrigado Toyota Corolla Fazendo a troca Do motor Moçada Da Águia Mecânica Tamo junto Olha, moçada A nossa lavada Tradicional Do cofre Do motor Moçada Já é protocolar Aqui na Águia Auto Mecânica Nós fazemos Essa asepsia No cofre Do motor Tá vendo Até mesmo Porque foi o Zé Baixinho Passou por aqui E quando o Zé Baixinho Passa Ele deixa A rastra Então você tem Que se precaver De todas As formas Possíveis Você tem Que se cercar De todos Os cuidados Porque com o Zé Baixinho Ninguém aguenta Moçada É isso aí Agora já vamos Aqui Como eu já explico Para vocês Sempre Tira toda aquela Parte de óleo Antigo Que estava derramado Ali Enfim Deixar o cofre Praticamente Zero Novamente Na medida do possível Né moçada Deixa o cofre Novo de novo Na medida do possível Para receber o motor Semi novo Que ia ser colocado Aqui Ou o novo motor Não o motor novo O novo motor Que será instalado Nesse carro Beleza moçada Então é isso aí Toyota Corolla Com cofre Pronto Para receber Um novo motor Toyota Corolla Troca de motor Dá uma olhada Chegou o motor Que vamos instalar No Corollão Aí ó Este aqui Vai ser o motor Que vai para o carro Moçada Prontinho Olha aqui Esse aqui É o motor montado Olha aqui Que contraste Esse ali Esse ali o carro Vai receber o motor Tá ali o carro Que recebe Vai receber o motor O motor montado Que vai ser instalado E aqui o motor dele Que o Zé Baixinho Arruinou de vez Moçada O Zé Baixinho Não tem limite Não tem limite Ele é Ele me mata de vergonha O Zé Baixinho É impressionante Moçada O que o Zé Baixinho É capaz de fazer Chegou o motor Vocês viram Esse motor funcionando Tá aqui Agora a gente vai fazer o que A gente vai pegar Toda a parte De acessórios Que nunca vem No pacote Tá moçada Ah Neto Quanto que foi Esse motor aí Moçada Esse motor Desse jeito Vocês estão vendo Aí ó Desse jeitinho Aqui ó Esse motor 6 de 500 Desse jeito aí Com nota fiscal Com tudo Tudo certo Documento Baixado E tudo Então Agora vamos fazer o que A gente vai montar O motor Não que vai montar ele Literalmente Vai A gente vai fazer Instalação De acessórios Moçada Os coletores Vai descarbonizar Vai limpar Isso aqui Vai descarbonizar As peças dele Vão montar Coletores Alternador Bomba de vácuo Bomba d'água Bomba d'água Não Bomba d'água Tá ali Bomba hidráulica Enfim Bomba hidráulica Também não Seja eletrica Vamos montar Toda essa parte De acessórios Moçada Os coletores Enfim Mangueira Compressor Do ar-condicionado Tudo Coletor Do escapamento Tá ali Vamos fazer A montagem Do motor Beleza Moçada Como vocês viram A parte aqui Do costa A gente já Deu aquele talento Padrão Águia De montagem De motor Moçada Beleza Eu tenho Uma teoria Em relação De carro Ele é carro De leilão Certo Carro de leilão O cliente comprou ele E levou no Zé Baixinho Falou que o barulho Era normal Andou até estragar tudo Beleza Mas o que ocasionou O serviço Que o Zé Baixinho Fez no carro A minha teoria É a seguinte O dono anterior Esse carro Deu busca e apreensão Certo Busca e apreensão Por falta de pagamento De financiamento Eu acredito Que o dono anterior Comprou o carro Não conseguiu pagar Sofreu algum acidente Nesse carro No sentido de Ou trocaram o óleo E não colocaram o bujão Ou deixaram o bujão Frouxo O óleo desceu Ou furou o radiador Ou algo do tipo Porque esse carro Não é batido Esse carro Não é batido Então o motor Sofreu algum incidente Com esse motor Eu acredito Que andou sem óleo Trocaram o óleo dele E não colocou o óleo Ou caiu o bujão Aí o dono Teve que fazer Uma meia sola Levou no Zé Baixinho Que fez no fundo Da casa dele Não fez não na oficina Fez no fundo da casa dele E fez essa presença Que vocês viram aí Matou o motor Beleza Moçada A minha teoria É essa Pra esse caso Um Corolla Com 40 mil quilômetros Tá com o motor Desse estado aí E o comitente Com o cliente Ele achou plausível Essa minha teoria Pra explicar O que que um motor De Corolla Com menos de 50 mil Tá aberto assim Só pode ter sido Um incidente moçada Porque com o carro Em si seria Na minha opinião Há tão tempo Que com esse motor De Corolla Impossível Beleza moçada Bora lá então Aí moçada Viu uma diferença No motor agora O Alex Deu uma lavada No motor Deu aquele talento No motor Moçada Pra colocar no lugar Tudo lavadinho Certinho Olha que beleza Top né moçada Serviço diferenciado Moçada Então é isso aí Montagem Ou melhor Troca do motor Do Corolla O motor chegou A gente lavou Agora vai pro carro Moçada Agora ele vai pro carro Toyota Corolla Troca de motor Moçada Dá uma olhada aí O motor Que o Flash Neg Deu aquele talento Pra instalar Moçada Fala a verdade Flash Neg Merece uma salva de palmas Não merece não Olha aí Motor lavado O motor chegou Ele lavou o motor E agora tá aqui No cofre Já Essa pré A pré-instalação Que a pré-instalação Moçada É a mecânica A instalação Mecânica do motor Que é o que A fixação dele No monobloco Do carro E no câmbio Veja aqui Parafusado Já no câmbio Tá vendo Parafusado Nos coxins Então Está Nesse ponto Aqui Está pronto Pronto não Porque ainda Falta um coxinho Desse lado Aqui Falta um coxinho Aqui Então Estamos no estágio Da instalação Mecânica Do motor Depois tem A instalação Eletrônica Elétrica Hidráulica Do motor É moçada Um motor Dentro do veículo Tem quatro instalações Nele Mecânica Quatro É quatro Mecânica Elétrica Hidráulica E eletrônica Isso aí A hidráulica São os fluidos Do motor A elétrica É a parte De energia Do motor E a eletrônica De sensores Beleza Então O flash Neg Começamos Pela Mecânica Faz a instalação Mecânica Após a instalação Mecânica Pronta Começa A elétrica E a eletrônica Junto Por fim A hidráulica Combinado Óleo Do motor Óleo Direção Água Do radiador Enfim Todos os fluidos Que são Descartados Quando é removido O motor De um veículo Então Toyota Corolla Realizando a troca De motor Aí moçada Do BDA Mudamos o nome Do canal Moçada Lembra Olha aí Motor Montado Moçada Do lugar Flash Neg Dando aquele Confere Passando Pente fino Aqui agora Tá vendo Ó o coxinho Que eu falei Que faltava Aqui moçada Ó Olha o coxinho Que eu falei Que tava faltando Aqui Esse aí Instalado Os fluidos Abastecidos Óleo No motor O nosso Óleo 530 Da Repsol A parte eletra Eletrônica Ó os chicotes Moçada Ó Os chicotes Os plugs A fiação Do motor Parte eletrica Né Alternador Tá aqui ó Parte de aula Que tá tudo montado Moçada Então tá aí ó O serviço De instalação Do motor Do Corolla Está quase Na hora Da gente Dar a partida Inaugural Nele Moçada Quase na hora Daqui a pouco A gente escuta A melodia Desse motor Em funcionamento O esperado Momento Chegou Após o pente fino Do Flash Neg Vamos dar partida No motor Do Corolla Moçada Que acabou De ser trocado E instalado O motor Vai lá Flash Neg Ho 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 Olha aí moçada Como previsto Né O motor Tá funcionando Tá funcionando Muito bem Moçada Muito bem Mesmo Olha que beleza Olha que top Moçada Olha aí Vamos aguardar um pouquinho Vamos aguardar um pouquinho Vamos ver o vazamento Questão de vazamento Questão de alguma Enfim Foi feito o pente fino E agora a gente vai Dar essa olhada aqui Tudo no funcionamento dele É muita melodia Olha que beleza Olha que beleza moçada Flash Neg Não parece uma obra de arte Moçada Um motor instalado Assim no capô No cobre do motor É uma obra de arte Né Olha que beleza Moçada Tranquilo moçada Muito top Ó Que funcionamento moçada É isso aí moçada Corolla 2016 Troca do motor moçada Primeira partida Ok Moçada do BD Moçada do BDA Esse aqui acho que será mais um vídeo de transição né Entre o BDM e o BDA Eu vou falar momentos BDM Momentos BDA Mas enfim Moçada aqui O Corolla que a gente acabou de trocar O motor Eu acabei de fazer o RTC dele Relatório técnico de campo moçada Dá uma olhada aqui Cheguei Percorri 95.7 quilômetros Beleza moçada Então é isso aí Fui Fiz o nosso trajeto O nosso roteiro Daqui em Santa Carmen 35 quilômetros Que ela se comportou muito bem Anda demais Show de bola Eu acredito que o dono agora vai ficar satisfeito Que ele reclamou que o carro era barulhento Agora está normal Bom, vamos esperar o feedback do dono moçada Mas é isso aí Então moçada Desta maneira Nós encerramos mais um BDA Bastidores da Águia Automecânica moçada Gostaram do nosso protocolo de trabalho Gostaram do vídeo Viu o que o Zé Baixinho é capaz de fazer Viu como o barato sai caro É impressionante Eu não sei se o Zé Baixinho quer muito ruim de serviço Ou o dono do carro arrumou Uma Uma oficina muito ruim Muito fundo de quintal Mas enfim A história é essa Tivemos que trocar o motor deste Corolla Está trocado Montado Instalado Testado E serviço finalizado Beleza moçada Se gostou do nosso serviço Venha conhecer a nossa empresa moçada E eu garanto Temos o melhor café de Sinop É isso aí Antes de encerrarmos A mensagem das gêmeas Gente O canal do Tio Neto está bombando Tem mais de 10 mil inscritos Ê Então não esquece de dar o seu like Escreve o canal E trouxe o sininho Vai só, até o nosso Tchau Não, é meu coração Águia Automecânica Respeito por você Respeito pelo seu automóvel Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço